Estão preparados pro show? Tá preparada, moça, pro show? Sério? Então vamos lá. Então vamos lá. E aí, gostou do show? Gostou do show? Ué, por isso que ele gostou, né? Ela não faz pra você isso, né? Esses showzinhos. Ó, dá licença que eu vou procurar outra pessoa pra mim fazer o show, porque você já deu. Não foi nem você que deu. Ah, tchau. Dá licença, é eu, hein? Olá, casal. Posso apresentar meu show rapidinho pra vocês? Eu vou fazer uma coisa diferente agora. Vou pedir pra você me ajudar. Pode ser? No show? Segura aqui a varinha. Isso. Ó, no três, tá? Quando eu falar três, você balança a varinha duas vezes, tá bom? Vamo lá. Um, dois, três, vai. Aô, 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 palhaçada! É bom, hein? Sensacional. Bem bolada, bem bolada. Caramba! Dá minha varinha. Dá licença. Eu, hein? Tchau. Olá, casal. Tudo bem? Tudo bom? Posso falar com vocês rapidinho? Sabe o que é? É que eu tô fazendo um show assim por aqui pra ganhar uma ganinha essa, né? Queria perguntar pra vocês se vocês teriam qualquer valor pra me ajudar e eu apresento aqui pra vocês rapidinho o show. É rapidinho. Pode ser? Qualquer valor. É bem rápido o show. Obrigada. Tá ótimo. Já me ajuda bastante. Vou pedir pra vocês me ajudarem no show. Vocês me ajudam? Segura você minha cartola. E você a varinha. No três, você bate duas vezes com a varinha na cartola. Pode ser? Pode. Então, vamos lá? Um, dois, três. Pode bater. Isso! Isso! Prontinho. Ô, moça! Você tá louca? Você tá me tirando? O que foi? É o show, moça. Dá minha varinha aqui. Dá minha varinha. Eu, hein? Oi, João. Tudo bem? É, João. Sou de toda mulher a ficar grávida, né? Quem sabe um dia eu não fico, né? Dá uma olhadinha aí. Oi. Ah, obrigada, moça. Que gentileza. Ai, tá calor, né? Uf, tá demorando muito os ônibus. Sério? Olha, eu vou aguentar. Agora, olha agora, olha agora. Ai! Você tá louca? Estourou. Dá licença, tá na frente do ônibus aqui, ó. Eu não vou enxergar o ônibus. Sai da minha frente. Eu não vou enxergar mesmo. Deu lugar pra você. E daí? Porque é trouxa, ué. Você não é cavaleiro? Não é cavaleiro? Você não tem vergonha? Não, minha filha, eu tenho cara de que tô grávida. Eu, hein? Dá licença. Vem bolada, vem bolada. Eu vou levantar. Vocês não são cavaleiros, não? Pra deixar a mulher sentar? Vou tentar um lugar pra você. Ah, quer saber? Senta aqui, vem. Aproveita o lugar. Vai, vou pegar o ônibus em outro lugar. Ah, dá licença. Boa tarde, tudo bem? CPF? Ah, eu vou. Você pode fazer a sua gentileza? Obrigada, viu? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? O que é isso? Você não tá grávida? Eu não. Eu tenho cara de que tá grávida, minha filha. Deixa eu tô na frente, pra você fazer isso. Você acha que eu vou ficar pegando fila? Você vem e faz compra na farmácia? Tá logo, minha filha. Pode sair daqui. Dá licença. Não, não. Tá logo. Quer saber? Não vou levar mais nada, não. Dá licença. É, eu, ei. Filha, é aqui? Sim. Ah. Posso passar? Ai, obrigada, viu? Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Dá licença. Opa, obrigada. Agora, olha agora. Oi, tudo bem? Ai. Ai, estourou. Você não tava grávida. Ah, eu tenho cara de quem tá grávida por acaso, querido. Que isso? Tem um trouxa que nem você que deixa eu passar? Eu tô com fome. Eu tô com fome. Dá licença. Ai, como vocês são chavos, né? Eu não vou levar mais nada também, não. Deixa ela pra conta dele aí, ó. Fogado. Ah.